É, na verdade, muito bom, do começo que eu cheguei aqui, o recebimento de todos, meus companheiros, a comissão técnica, todo mundo me recebeu muito bom, me senti muito feliz, e os treinos, na verdade, estamos muito bons, evoluindo dia a 3 dias, conseguindo um pouco treinar, tomando a ideia do professor, e acho que vamos por um bom caminho. Na verdade, com a maioria, com a maioria tenho uma boa relação, com o Marcelo, com o Maurício, que já conhecia, havia enfrentado na base, então me sinto muito feliz, muito contente por estar aqui. Eu comecei o time lá na Colômbia, chamado Ambigado, cheguei lá com 10 anos, aí fiz a base, todo o processo de categoria de base, até chegar ao time profissional. Aí debutei no ano 2017, como profissional, llevei dois anos ali como profissional, também fiz o processo de seleção, subi 20, aí foi que o Palmeiras me contratou, em 2019, vim para o Palmeiras, duré dois anos aí no Palmeiras e este ano vim para cá. Sim, sim, na verdade é um time que sempre está revelando jogadores, grandes jogadores, como James Rodrigues, Fernando Quinteiro, Fred Guarim, Giovanni Moreno, muito, na verdade é uma base muito boa, um time que sempre está revelando jogadores, sempre está disputando aí o torneio colombiano, então na verdade sinto muito feliz de fazer parte desse time também. Não, na verdade não fiz aula, aprendi muito rápido, a verdade me foi bem, aprendi só falando todo o tempo, escutando com os companheiros desde que cheguei no Palmeiras, com todo mundo, então me foi fácil aprender. Na verdade, admiro muito o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, são grandes jogadores jogadores que sempre um vê, que sempre um quer seguir esse caminho deles, né. Foi muito bom, acho que é um sono, né, um sono que todo menino tem de criança, poder jogar o Mundial pela seleção, mas ainda fazendo gol, fazendo uma boa tação, então acho que foi um sonho realizado. Eu acho que sim, acho que o time está se treinando muito bem, começou a técnica, está dando o treinamento para nós, a ideia de jogo deles, então acho que todo mundo está 100% comprometido com isso, e acho que daqui a começar o campeonato o time vai estar muito bom para enfrentar tudo. É, na verdade, jogo pelas duas, posso jogar pela esquerda, pela direita, sou um jogador habilidoso, rápido, que gosta de um contra um, de chegar, de fazer gol, de assistência, e acho que essas são minhas maiores características.